E a gente já começa falando de um assunto que não sai das rodas de bate-papo, eleições 2024. Você sabe quem são os candidatos a prefeito da sua cidade? E aí nós estamos falando de Brusque, de São João Batista, de Nova Trento, Guabiruba, Major Gersino, Canelinha, Tijucas, aí vamos lá para o litoral, né? Porto Belo, Itapema, Bombinhas, Balneário, Camboriú, pouquinho para o outro lado, Biguaçu, Governador Celso Ramos, são pelo menos 10 ou 12 cidades que faz parte da área de abrangência do VIP Social. E a gente dá start, você viu ontem que a gente trouxe algumas informações sobre as eleições. Uma série de entrevistas está sendo preparada para que você, internauta, possa ter uma noção de quem são os pré-candidatos, quais são as propostas deles, mas principalmente com o intuito de nortear o posicionamento de cada eleitor nas urnas. Quais deles apresentam o melhor projeto para administrar a cidade? E olha, o Jonas Remes vai trazer detalhes de como estão os preparativos para as nossas transmissões e cobertura que acontecem a partir de hoje. Boa tarde, Jonas. Boa tarde, Júnior. Eu estou aqui no estúdio, montado especialmente para essa cobertura especial. E a partir de hoje, terça-feira, o VIP Social e a TV VIP darão início à cobertura interativa das eleições municipais, promovendo sabatinas com os pré-candidatos a prefeito da região. Toda a estrutura já está pronta para receber os pré-candidatos e foi montada nos últimos dias. As transmissões serão através do Instagram, YouTube e Facebook e logo depois estarão disponíveis também no site do VIP Social. As entrevistas serão realizadas em temas específicos, visando proporcionar aos internautas uma visão mais clara sobre os pré-candidatos e suas propostas para administrar as respectivas cidades. A primeira cidade a receber as sabatinas será Tijucas, que conta atualmente com oito nomes cogitados para disputar as eleições municipais. Cada pré-candidato terá que responder a dez questionamentos elaborados pela produção do VIP abordando temas gerais de interesse público. O tempo de resposta será igual para todos, limitado a três minutos. Além disso, cada pré-candidato terá três minutos para apresentação pessoal e um minuto para considerações finais. A cobertura interativa visa promover a participação ativa do público e esclarecer os eleitores para começar bem esse processo eleitoral. Então, anotem na agenda para não perder, a partir desta terça, às 18h45.